Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje de maneira simples e rápida vamos falar um pouco mais sobre o novo Bolsa Família, onde vai ser reformulado e vai se transformar então no Auxílio Brasil. O processo dessa reformulação vai trazer alguns benefícios que todos já sabem que vai aumentar o valor, lembrando que esse valor vai aumentar a partir de 2022, não vai ser a partir de 2021 em dezembro, vai ser a partir do ano que vem esse valor base vai aumentar segundo então as notícias aí que estão ocorrendo né, já foi declarado então que ia ter um aumento ali entre 300 a 400 reais nesse Auxílio Brasil. Um valor que era de 192 as pessoas recebiam então de Bolsa Família vai passar a ser a 400 reais esse novo benefício tá. Eu vou estar falando um pouco mais com vocês como que é feito esse cadastro, lembrando que o processo de cadastro é bem simples tá, porém você precisa participar ali de um grupo né, seleto ali de algumas especificações para que você consiga entrar nesse programa tá, no novo programa aí do Auxílio Brasil. Atualmente pessoal temos alguns requisitos né, que a Bolsa Família ali tem que se encaixar para que ela consiga entrar tanto no Bolsa Família quanto no Auxílio Brasil que atualmente está seguindo a mesma regra tá, provavelmente eles vão reformular também todas essas regras, já teve uma reformulação para as pessoas que se encaixam ali nessa modalidade né, que pode receber e vai beneficiar 2 milhões de brasileiros que estavam ali fora do Bolsa Família e agora vai entrar já nesse novo programa. Então quem são essas pessoas né, que vão entrar ou aquelas pessoas que já estão né, dentro desse novo Auxílio. As pessoas então que já participavam então do grupo ali, quem recebeu o Bolsa Família, já vão ser então remanejados então para um novo benefício chamado Auxílio Brasil. Lembrando pessoal que já tinha algumas pessoas na fila de espera. Então essas pessoas que estão na fila de espera estão ali aguardando então a aprovação para que ela entre agora nesse novo benefício. Então primeiro aquelas pessoas que já estavam no Bolsa Família, já vai ser remanejado então para esse novo 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 programa do governo e aquelas pessoas que estavam na fila aguardando a aprovação. Beleza? E agora, aquelas pessoas que não recebiam os benefícios ou aquelas pessoas que não estavam na fila. Para aquelas pessoas então que estão vindo ali do Auxílio Emergencial, lembrando pessoal, Auxílio Emergencial era referente à pandemia tá. Não estou dizendo que a pandemia acabou, mas o Auxílio Emergencial está acabando e aquelas pessoas pessoas que se encaixam nos requisitos que eu vou estar passando para vocês agora. Vou até deixar aqui na tela para facilitar vocês visualizarem esses requisitos. Dentro desses requisitos, caso você se encaixar, aí sim você vai conseguir fazer um cadastro né. Lembrando que ele considera um cadastro único tá. Ou seja, para mim conseguir me inscrever nesse benefício Auxílio Brasil não vai ser uma etapa de ir no cadastro no site e simplesmente fazer o cadastro para receber o benefício. Igual foi o Auxílio Emergencial. Vai ser da seguinte forma. As famílias então que se encaixam nos requisitos que eu vou estar passando para vocês agora, elas têm que se inscrever através do site então da prefeitura da cidade. Através do número 156 tem um número de atendimento tá. Para fazer o cadastro ali. Lembrando que é o cadastro único de pessoas ali né. Basicamente tem a opção de você ir no CREA da cidade e se cadastrar com o pessoal da assistência social beleza. E tem o CREA também da cidade onde você consegue fazer esse cadastro beleza. Então essas são as formas. Eu vou deixar os links ali e toda essa informação salva aí no vídeo tá. Para que vocês consigam consultar o número de atendimento e as formas que você consegue se inscrever beleza. E agora pessoal quais são esses requisitos. Então basicamente vou deixar na tela para vocês conseguirem visualizar. Lembrando pessoal que esses requisitos está trazendo então do Bolsa Família. Provavelmente vai entrar uma nova reformulação então modificar ali para que aquelas pessoas que não tinham direito agora passam a ter direito tá. Caso isso aconteça vou trazer em forma de vídeo também. Mas primeira questão que você tem que se encaixar é ter uma renda per capita ali né. De até 89 reais. Lembrando que eles fizeram uma modificação para 100 reais. Ou seja mais pessoas ali que tinha uma renda um pouco 20 reais mais alta ali. Agora já se encaixam nesse requisito mínimo para se cadastrar no Cade Único. Através do CREA. Através do site da prefeitura né. E basicamente ela pode ter direito justamente por conta dessa modificação. Porém tem outros requisitos também. Ter uma renda familiar né. Per capita ali de até 178. No caso de famílias que tem composições de gestantes, adolescentes né. Crianças. Então pode ter uma renda per capita ali de até 178 beleza. Se inscreva no Cade Único da cidade ali através do CREA. Do site da prefeitura. Então basicamente você já está participando ali desse requisito mínimo para se encaixar no programa do governo tá. Tem um último ali que é estar com os dados atualizados no Cade Único. Lembrando que ele dá um prazo de dois anos para você atualizar esse cadastro. Porém caso tenha modificações de endereço, modificações de familiares ali. Talvez tem de gestantes ali na família. Então você tem que informar que houve uma mudança ali na sua família tá. Quando houver algum tipo de mudança na família você tem que atualizar o seu cadastro. Lembrando pessoal que não está vendo bloqueios por enquanto. Para aquelas pessoas que não atualizarem o cadastro em dois anos. Podem houver bloqueios ali que vai perder o benefício porque você não atualizou esses dados. O ideal pessoal é que você atualize esses dados anualmente para não correr o risco beleza. Qualquer dúvida pessoal deixe nos comentários que eu ajudo a todos. E é isso pessoal até o próximo vídeo.